Olá, começa agora mais um Botucatu na TV. Hoje a gente vai conferir o programa Ciência Sem Limites, que foi exibido em junho de 2017. Na reportagem, o pesquisador Roberto Lira Vilas Boas, da Unesp de Botucatu, apresentou sua pesquisa, cujo objetivo é alterar o destino do lodo de esgoto, que é normalmente descartado em aterros sanitários. O lodo é um resíduo rico em nutrientes. Proveniente das estações de tratamento de esgoto, ele normalmente é descartado em aterros, sem que suas qualidades sejam aproveitadas. Pensando nisso, o pesquisador Roberto Lira Vilas Boas, da Unesp de Botucatu, estuda o uso do lodo de esgoto na compostagem. Ele e sua equipe, em conjunto com a FAPESP e a SABESP, estudam os benefícios da compostagem do lodo na agricultura e no meio ambiente, bem como a economia gerada pela prática. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. O Ciência Sem Limites está começando e conforme vocês puderam ver na abertura, o programa desta semana traz o assunto compostagem com lodo de esgoto. Sobre esse assunto, ao nosso lado, está o professor e pesquisador Roberto Lira Vilas Boas, do campus de Botucatu, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Prazer é meu poder divulgar um pouco do trabalho que nós fazemos aqui nessa unidade. Muito bem. Antes da gente entrar no tema, no assunto, qual é a sua formação acadêmica, sua trajetória acadêmica? Eu sou formado aqui mesmo em Botucatu, em 1984. Fiz um mestrado e doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura em Piracicaba. E hoje eu sou professor titular na área de fertilizantes e corretivos, aqui nessa unidade. Perfeito. Antes da gente falar sobre compostagem, que ambiente é esse? Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui na estação de tratamento de esgoto de Botucatu. A estação fica localizada dentro da Faculdade de Ciências Agronômicas, dentro do campus. Ocupa uma área de 14 hectares, que foi cedida pela Unesp para a Sabesp. E hoje, todo o tratamento de esgoto da cidade de Botucatu chega até essa estação e gera, então, um resíduo, que é o lodo de esgoto. Então, basicamente, a Sabesp que é uma autarquia, está aqui dentro do campus. Vocês retiram esse material daqui de dentro mesmo e realizam as pesquisas. O que é, então, a compostagem com lodo de esgoto? Então, a partir do momento em que foi identificado a geração de uma grande quantidade de resíduos, aqui em Botucatu gera-se em torno de 25 a 20 metros cúbicos de lodo por dia. Por dia. E só para quem está em casa, um caminhão basculante carrega, em média, 5 metros cúbicos de material. Um caminhão pequeno, um caminhão grande de 15 metros cúbicos. Então, na realidade, sai 2 a 3 caminhões por dia. Isso. Esse lodo de esgoto, até um tempo atrás, ele poderia ser usado na agricultura sem grandes restrições. A partir de 2006, houve uma restrição importante pelo CONAMA e que acabou gerando um uso ou uma limitação do uso desse material. Então, a partir desse momento, houve interesse da Sabesp de estudar um pouco mais como transformar isso. Como utilizar isso? Quais seriam as outras opções de trabalho? E aí, o próprio mapa do Ministério da Agricultura abriu uma frente de trabalhar com esse material como composto. O que é o composto? A sua pergunta. O composto nada mais é do que uma transformação do material orgânico. Que é esse que nós estamos vendo? Que é o lodo. E a gente adiciona um outro material, que seria um material rico em carbono. Por exemplo, o bagaço de cana, a casca de eucalipto, a casca de arroz. E através de uma atividade microbiana e micro-organismos naturais, eles vão transformando esse material, esse material grosseiro, num material que vai se parecer com um solo ao final do processo. A gente chama de matéria orgânica compostada. Que é essa que nós estamos vendo aqui ao fundo. Que é esse material. E para quem está nos vendo, é lógico que tem muito mosquito aqui, porque o cheiro não é agradável. E está no habitat do mosquito, né professor? Isso. Isso ocorre sempre no início do processo, porque até iniciar o processo de compostagem e a elevação da temperatura, há, claro, uma atratividade e o próprio material tem essa atratividade. Nós vamos explicar essa elevação de temperatura, todo esse sistema, mas o senhor falou muito em Sabesp. Nós temos o depoimento do Maurício Tápia, que é o superintendente da Sabesp. Vamos ver a importância desse projeto para a Sabesp, essa colaboração que está acontecendo no momento. Roda o VT do Maurício. A importância desse projeto para a Sabesp, eu divido em duas questões. Primeiro, a questão ambiental. Então, o resíduo que sai da estação de tratamento de esgoto, o lodo, que ele é centrifugado e sai num teor de umidade de 80%, ele, você fazendo a compostagem desse lodo, você consegue reduzir a sua umidade e também transformar o resíduo num produto, num adubo. Então, você deixa de mandar, de enviar esse resíduo para os aterros sanitários, que já estão superlotados, e você passa a dar um destino nobre para esse resíduo, transformando ele num adubo natural, através do sistema de compostagem. Outra questão, atrelada a isso, é a questão econômica. Que você, deixando de levar para os aterros e transformando em adubo, você consegue reduzir muito o custo. Você não tem mais o transporte desse resíduo e você também não precisa pagar a taxa de dispor num aterro sanitário. Ou seja, é transformado num produto que pode ser utilizado na agricultura. Professor, o Maurício deu um depoimento importantíssimo. Essa colaboração entre o Nesp e a Sabesp, o senhor não está sozinho só com a Sabesp, tem mais órgãos de fomento? Exatamente. Na verdade, esse projeto é um projeto de inovação tecnológica da FAPESP, um edital da FAPESP, mas o custo, metade desse custo é pago pela Sabesp e metade pela FAPESP. Portanto, nós somos os executores desse projeto. Então, é uma parceria FAPESP, Sabesp e Unesp. Quer dizer, essas três entidades é que possibilitam o aprimoramento ou a utilização do lodo de esgoto na agricultura. Perfeito. Na forma, principalmente desse projeto, na forma de compostagem. Agora, para quem está em casa pode estar pensando, eu tenho uma hortinha aqui no fundo do meu quintal. Não pode ser usado em hortaliças, nada disso, né, professor? Não. O lodo em si e o composto de lodo existem normas que regram a utilização desse material. E essas normas falam que a parte de hortaliças não pode utilizar, a parte de pastagem e também não deve ser utilizada em cultivos que têm raízes. Caso de mandioca. Por quê? Não porque o produto tem patógenos ou após o processo, mas é uma precaução. Por que eleva a temperatura e chega a que temperatura isso? Então, veja, inclusive a temperatura é uma expressão do processo de compostagem. Se o composto não elevar a temperatura, significa que os micro-organismos não estão trabalhando. A temperatura nada mais é do que o rompimento de cadeias que existem no material e da liberação de energia dessas cadeias. Então, significa que os micro-organismos estão se alimentando e transformando esse material. E essa temperatura é essencial para o processo. Primeiro, para essa, a temperatura faz com que haja uma grande multiplicação da população microbiana. Então, é um ambiente adequado para ela se multiplicar. Segundo, essa temperatura, e ela vai se modificando ao longo do processo, ela pasteuriza, ou seja, elimina ou integralmente, ou quase integralmente, a população microbiana patogênica. Quer dizer, para quem está nos vendo, patogênica significa a que causa doenças. Ao homem. Ao homem. Então, são outros micro-organismos chamados benéficos que estão dentro dessa pilha, trabalhando e eliminando aqueles... Quer dizer, matando aqueles que nos prejudicam. Então, por isso que o lodo, partindo do material que pode ser problemático, é transformado num composto que, por esse processo, quando bem feito, elimina integralmente toda a questão problemática. Nós podemos classificar de bandido, ele se transforma no mocinho? Exatamente. E aí, sim, eu tenho o material. Porque o lodo em si, nós vamos comentando ao longo do tempo, é muito rico em nutrientes. Nós vamos falar sobre isso. Mas o senhor está falando em micro-organismos. Sim. O senhor tem orientado aqui, pesquisa isso? Perfeito. A Mariane... Vamos ver o que ela tem a dizer. A Mariane trabalha exatamente com essa parte e avalia essa população microbiana. Roda o VT da Mariane. Já há alguns anos, eu venho trabalhando, pesquisando o comportamento dos organismos patogênicos no lodo de esgoto. E, nesse projeto, o meu principal objetivo é acompanhar, durante os 45 dias de compostagem, a diminuição desses organismos patogênicos ao longo do processo, devido ao aumento da temperatura na compostagem. Então, nós coletamos no campo, ao longo desse período, várias amostras, trazemos para o laboratório e, então, realizamos as análises desses micro-organismos. Bom, nós já temos alguns resultados de compostagens prévias que nós fizemos e nós constatamos que, ao final da compostagem, esse material sai, quando não isento, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação. E o que é muito bom, que acaba viabilizando a aplicação desse produto no campo, sem riscos à saúde pública. Eu tenho muito interesse em continuar nessa área de pesquisa, porque são estudos ainda novos, realizados no Brasil, devido à metodologia, que é uma metodologia internacional. Então, eu acho que é uma área muito promissora e pretendo continuar na área de pesquisa. Professor, parabéns pelo depoimento da Mariane, são alunos engajados. E que estão firmes no projeto e mostrando bastante resultados. Maravilha. Professor, depois de feita essa parte de micro-organismo, esse processo, depois de pronta a compostagem, qual a utilização, além da agricultura? Então, um outro viés desse projeto, uma outra linha, um subprojeto, é o estudo desse material como substrato de plantas. O que é substrato? O substrato, hoje, você imagina que todo o mercado de eucalipto depende de uma muda que é produzida num tubete. É esse que nós estamos vendo agora. E esse substrato, exatamente. E esse material... Essas mudas já receberam o lodo? Exato. Então, nós vamos ter aqui uma situação onde o lodo é aplicado, ou na verdade o lodo não, o composto de lodo é aplicado. O final já. Exatamente. E uma outra situação com o produto comercial. Então, nós vamos poder avaliar e ver a utilização desse material. A eficácia. E ele é muito eficaz. Na verdade, a Mônica, que é uma orientanda também, que trabalha com esse, vai poder falar um pouquinho melhor sobre essa pesquisa. Vamos ver o que a Mônica tem a dizer? Roda o VT da Mônica. O objetivo da minha pesquisa, junto ao grupo do professor Lira, é verificar a qualidade de mudas de três espécies florestais produzidas em substratos, produzidos a partir daquele composto que nós vimos na estação de tratamento. Tem alguns dados, mas o que já deu para perceber visualmente é que não existe diferença na qualidade das mudas, tanto em características morfológicas quanto em características fisiológicas, na qualidade de mudas produzidas com o substrato de lodo de esgoto compostado e com o substrato comercial. Tanto o substrato quanto os fertilizantes usados em viveiros representam uma parcela significativa dos custos do produtor. E, quanto menor o custo, melhor para ele. O objetivo final do trabalho é aumentar as possibilidades de materiais utilizados como substratos, bem como diminuir o custo de produção de mudas florestais. Parabéns, hein? Essa profissional pertence ao grupo de pesquisa de vocês? Como é que é, professor? Exato. Então, são vários professores que ajudam na coordenação desse projeto e a Mônica é orientada de um desses professores. Por que produzir em grande escala a compostagem? O processo de compostagem tem uma série de características e fatores que influenciam o processo, inclusive a manutenção de temperatura, como já colocamos aqui. O tamanho é muito importante. Pilhas pequenas dão resultados diferentes de pilhas como essa aqui, que poderia atender a demanda da própria Sabesp. Como é um projeto de interesse de resolver um problema que hoje nós temos na Sabesp, nós temos que envolver tamanho de pilha, máquinas que fazem a compostagem. Por isso essa estuva grande. Exatamente. Já em grande escala. É importante a gente saber que também, em grande escala, é realizado esse projeto para a gente tirar os custos. Quem vai desenvolver esse trabalho ou esse projeto de compostagem, como nós estamos fazendo, quer saber, é econômico ou não? É viável financeiramente ou comparativamente com o adubo convencional? Exato. Então, como o próprio Maurício já colocou, hoje a Sabesp tem um custo para levar isso aterro. Mas, por outro lado, quando você gera um material como esse aqui na compostagem, nós temos uma série de vantagens. Nós estamos, então, economizando esse custo. Nós estamos colocando um material que está substituindo o fertilizante convencional. Não poluindo o meio ambiente? Não poluindo o meio ambiente. E várias outras vantagens que esse produto gera, de não estar indo para um aterro sanitário e sendo desperdiçado. O custo energético para se produzir um adubo nitrogenado. E o nitrogênio presente aqui, de graça, tem que ser aproveitado. Nesse sentido, inclusive, esse projeto, essas câmaras que vocês estão vendo, esses chaminés, na verdade, a gente está medindo o quanto está se perdendo de nitrogênio, um elemento importante no processo. E para repor isso? E que a gente quer segurar. Ou seja, nós queremos que ele permaneça e não volatilize. Ou seja, vai embora para a atmosfera. E, posteriormente, isso aqui pode ser usado em grande escala, em grandes culturas? Exatamente. A ideia é que grandes culturas, canha-de-açúcar, aqui a região tem muito eucalipto, esse material produzido, então, nos vários centros que futuramente pode se montar estações como essa, sejam gerado esse material e utilizado. Só que, muitas vezes, o lodo em si, ele tem uma característica padrão. E as culturas têm demandas diferentes. Exato. Então, há necessidade, por exemplo, como nesse projeto, de a gente enriquecer com o fósforo. Então, se eu for usar para a canha-de-açúcar, como é um dos objetivos, a entrada de fósforo no processo é bastante importante. Quer dizer, é essencial para isso. Essencial. O senhor tem alguém que trabalha com isso, ou está estudando? Exatamente. Então, o Caio, que é orientado do professor Dirceu, que pertence a esse grupo. Vamos ver o que ele tem a nos dizer? Roda o VT do Caio. Atualmente, a gente desenvolve uma pesquisa que avalia o processo de compostagem e o enriquecimento dessa compostagem com fertilizantes minerais que contêm nutrientes fósforos. Um dos objetivos dessa pesquisa é que uma dessas fontes que a gente está utilizando aqui é uma fonte mais barata, porém ela tem uma disponibilidade menor desse nutriente. E com o processo de compostagem, a gente está tentando buscar uma disponibilidade maior, uma solubilização dessa fonte. Não temos dados ainda muito concretos, mas temos já dados preliminares e está saindo satisfatório. Professor, parabéns. Mais um integrante ponta firme na equipe. Exatamente. Gerando informações importantíssimas para o nosso projeto. Perfeito. Professor, estamos chegando, infelizmente, ao final. Eu quero voltar em breve. Esse projeto é um projeto que não tem muito tempo, mas os resultados já começam a aparecer. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar? Eu queria destacar a questão econômica. Sempre quando se trata de um projeto, ele tem que ser viável do ponto de vista econômico. E esse projeto é viável. A produção desse material, os custos que envolvem essa produção. É claro que a nível de pesquisa não, mas atendendo uma certa região, um centro como esse vai poder transformar esse material e utilizar na região. Quer dizer, o custo-benefício é altamente positivo. Viável. Muito viável. E o uso e a utilização disso pode ser espalhada nas várias estações de tratamento que a Sabesp tem, formando polos de divulgação dessa técnica. Não só no estado de São Paulo, como ampliado para o Brasil todo. Não tenho dúvida. E esse equipamento aí que nós estamos vendo, vocês adaptaram para mexer só com isso? É, na verdade, é uma parceria também. Existe uma empresa por trás desse equipamento, mas é um trator que recebe uma trâmpula, ou seja, essa elevação, e o equipamento de compostagem que vai atrás. Esse equipamento a gente acabou optando por ele, porque ele economiza espaço dentro de uma área como essa, pode passar por cima da pilha fazendo revolvimento. E isso é essencial para o processo. Eu só posso dizer parabéns, professor, pelo seu trabalho, pelas pesquisas e pelo grupo. Extremamente dedicados num projeto que vai beneficiar muitas pessoas no futuro, economicamente extremamente viável. Parabéns, professor. A equipe que agradece, porque nada como divulgar o trabalho do nosso diário dentro da pesquisa. A pesquisa, ela não pode ficar fechada nas paredes. Intramuros, né? Ela tem que ser divulgada. E a gente agradece muito a TV Unesp por essa divulgação. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fca.unesp.br E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá. O Botucatu na TV fica por aqui. Reveja este e outros conteúdos da TV Unesp em nosso site e no canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí